E como vocês não nos conhecem, eu vou tratar de apresentar esta rapaziada. Aqui no meu lado direito, do vosso lado esquerdo, esta excelentíssima personagem dá pelo nome de Paulo Soares uma salva de palmas para ele, por favor. Mostrem o vosso carinho, aquilo que a gente pretende. Aqui no meu lado direito, do vosso lado esquerdo, está o senhor que quase que dispensa apresentações. Chama-se Manelito! Salva de palmas, por favor. Aquele senhor ali da bateria, acho que alguns aqui já o conheciam, mas não era por causa dos filmes pornográficos, atenção. Chama-se Jorge Correia, uma salva de palmas para ele, que ele raramente recebe, coitadinho. E aqui, o bonitão, poucas palavras que eu consigo arranjar para ele, o nome dele é Jhonny, uma salva de palmas, que a menos a mulher vai bater. Bateu, pô. E agora eu, espero que batam também, porque não se recebirem, que chamo-me Lourense, e nós somos Letores Vague! Esta é a linha, que separa a pilota, não vai ser desnace, o sol também queima, Puxa, 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 puxa por ti, Puxa, puxa, puxa por ti, Puxa, puxa, puxa por ti, Só se podes puxar por ti, Vai em frente, vai com cuidado, Mas de tudo, Vamos ficar sem dor, Me assustei, Me assustei, Mostra quem és, Tu és capaz, Puxa, puxa, puxa por ti, Puxa, 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 Só se podes puxar por ti, Puxa, 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 puxa por ti, Puxa, puxa, puxa por ti, Só se podes puxar por ti, Vai em frente, Vai com cuidado, Faz de tudo, Fica sem dor, Me assustei, Me assustei, Mas tem quem és, Tu és capaz, Puxa, 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 Só se podes puxar por ti, Puxa, 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 puxa por ti, Muito obrigado, Desgraça, Desgraça, puxa por ti, Muito obrigado mais uma vez Há aqui um calor que não se pode